Música Nós fizemos uma moção de apelo direcionada ao ministro Wellington Dias, o ministro do desenvolvimento, da assistência, do combate à fome, da família. Nós aprovamos uma moção de apelo, essa moção todos os vereadores assinaram da Câmara de Anápolis, essa moção está sendo direcionada para pedir ao ministro uma atenção para aquelas famílias mais vulneráveis, aquelas famílias que não têm condições financeiras, que não têm renda, e que passam por uma situação difícil econômica. Nós sabemos que a assistência social é uma causa pétrea, é responsabilidade do Estado. E o Bolsa Família, agora adotado pelo novo governo, o governo Lula, e que teve uma transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Nessa transição tem causado algumas inconsistências e deixado algumas pessoas fora do programa. E nós estamos sendo procurados aqui na Câmara para poder ajudar na solução desses problemas. Então, é um problema na transição no sistema. Nós queremos pedir a atenção do ministro nesse sentido de resolver esse problema e de conceder esse benefício. Nós tivemos recentemente com a secretária, a secretária orientou que todos precisam atualizar o CAD único. É preciso atualizar o cadastro único para você manter esse benefício em dias. Então, essa é a nossa petição para o ministro do Desenvolvimento Social de Assistência à Família e ao Combate à Fome.